Iniciando o tempo de colaboração do Sr. José Cavalos Filho, número 22, referente ao anexo 15, pagamentos realizados a Juta e Magalhães, com o denomínio Moleza e Juta, o Juta. Desde dezembro de 2016, na sede da Procuradoria de Públicas, presentes Procuradoria de Públicas, Pabllo, Pabllo, Bruno e Jorge e João de Alins, compareceu o Sr. José Cavalos Filho, devidamente acompanhado com os seus advogados, Gustavo Teixeira, Gourinho e Branco, Rodrigo Márcio França, Guilherme Navarro e Melo. A Filipe já depoimento em razão de celebração de acordo com a aprovação do Ministério Público Federal. Neste momento, provavelmente já com a convenção dos presidentes, os presentes são certificados de previsão de uso de qualquer instrumento de inovação gestional nos vídeos de jogos e, claro, não está fazendo uso oculto de simulado em qualquer equipamento sobre as coisas legais. Observadas todas as autoridades e sanguinhas determinadas, passo a questionar o Sr. José Cavalos Filho, sua advogada aqui presente, são defensores legalmente constituídos para o Sr. para acompanhá-la nesse ato. Sim. O Sr. que nos seus direitos de silêncio, já tomando o compromisso legal dizer a verdade. Sim. O Sr. detende colaborar de forma efetiva e voluntária na investigação de processos criminais dos teintos de máximo na império. Sim. O Sr., junto com os seus defensores, autoriza expressamente e está ciente que o registro áudio e visual do presenciado? Sim. O Sr. está ciente de que os efeitos da colocação premiada dependem de mil ou mais dos resultados previstos no artigo 4 da Lei nº 2.150, parágrafo de 13? O Sr., no tocante ao anexo 15, pagamento realizado a Jutaí Magalhães, por uma moleza ou luta? Deperismo nesta questão formulária? Então, vamos fechar. O Sr. está ciente que eu não coloquei a licença. Pode falar que está terminando. O Sr. sabe quem colocou? Não, tem nada. Foi alguém ligado ao setor da operação estruturada? De algum setor saber dizer qual setor partiu isso? Não, não. Não, não. Mas o Sr. pode afirmar que moleza e juntar ou luta correspondem ao Sr. está aí, Magalhães. Eu tenho certeza de que pode conseguir. Em 2010, não me após exatamente aqui, não sou instrutor, mas fui solicitado ao próprio aluno, do Dr. Pedro Galhães, para informar o pagamento de R$ 150 mil sobre a campanha. de R$ 150 mil sobre a campanha. Ele me encontrou a prisio, que acessou a mim. Eu procurei, troquei ligações com o seu aprijo, passei a ser e me passando emereço. Isso aconteceu em Salvador. E... O Sr. trocou senha emereço com a prisio. Não prisio, desculpe. Não prisio, que acessou a deputada. e ocorreu dessa forma em 2010 veja só, o senhor, esse pagamento foi não contabilizado? Não contabilizado o senhor tratou, não tratou, o senhor chegou a tratar com o deputado Itaí, senhor Listo não só com o príncipe? Não, com o deputado Itaí quando é presumido só que o senhor que quisesse procurasse para fazer esse pagamento procurei, ele me remeteu ao príncipe e a partir daí eu tive contato com o príncipe o senhor luta Itaí, ficou claro que o senhor luta Itaí no momento do contato com o senhor, esse pagamento não contabilizado? não a partir do aflício a partir do aflício, o senhor aflício revelou ao senhor? E é possível, claro que ele teve conhecimento depois mas o senhor, o senhor aflício deu por um senhor depois, o grande momento que o senhor luta Itaí mostrou alguma objeção, desconforto com a forma de pagamento do contabilizado? não o senhor luta Itaí em contato com o senhor da questionar o público pagamento de forma clandestina? não o senhor aflício fez isso posteriormente? também o senhor sabe se o senhor luta Itaí Magalhães na época, quando ele chegou a defender algum interesse da Univeste ou do setor na comunidade? não o senhor já tratou com o senhor luta Itaí de alguma questão relativa de interesse de aula da companhia? eu pessoalmente não sabe dizer se o senhor qual é o melhor que ele tratou? é possível que tenha tratado tem umas diversas por que o senhor afirma que é possível? ah, eu posso afirmar também que estive com o com o deputado bem quando ele era ministro da ação social ainda isso tem quanto tempo? só lembro o quadro do governo que ele era a pergunta, não é? lembro do Fernando Henrique o Fernando Henrique o que foi dizia sobre a ação social? o senhor esteve com essa oportunidade como o senhor está aí para tratar de quê? tratar de liberação de recursos a obra de aula de teste? mas esses recursos sobre a escola de aula de teste não, é uma só agora eu faço as obras que eu fui solicitado pagamento o senhor deve ser atendido ou o que que? ou um processo normal de pagamento é atendido o senhor os pagamentos são de forma sistemática ele tinha pedido assim trânsito a companhia de algum tipo de trânsito facilitar para o senhor ajudar em contexto histórico de contato? não a relação do deputado é longa histórica com a companhia mas eu não toquei algumas vezes qualquer facilidade possibilidade de estar não a pouco o que o senhor fala tem uma relação em uma história com a sua vida e a sua vida é caro claro o político bom mas eu não estou a pouco e eu tenho uma relação com a empresa de bom com a verdade o senhor saberia dizer se esse pagamento de 2010 exigiu do senhor do Thay algum tipo de contraprestação envolvendo por exemplo algum projeto de valer de valer dele alguma de valer dele não o senhor não sabe dizer ou não eu não acho que foi tratado por mim e disse que eu disse dessa forma não tem possibilidade o senhor sabe se tem a ver com alguma obra desse tipo na época não essa época não tinha nenhuma relação com a obra que não era disso o senhor lembra se em 2010 havia alguma obra da religião que acompanha na barriga é em 2010 não só um momento o senhor tem registro o senhor encontrou registro o senhor mandou desse parâmetro o senhor tem qual atleta o todo o 22A o 22A o o 22A que indica o pagamento de 150 mil reais o 100 mil reais depois mais 100 mil reais o o ratifigo que se trata do senhor o ratifigo que se trata do parâmetro de 2010 O senhor sabe se o dinheiro foi efetivamente utilizado na campanha? Em relação aos fatos seguintes, o senhor relata uma solicitação em 2014, o que se trata? O Benedito Júnior pediu que ele procurasse o deputado e fizesse passar essa informação e estaria disponibilizando, desde o ano de junho, R$ 500 mil para o deputado. O Benedito Júnior contatou o senhor diretamente, dizendo que ele deveria que ele pudesse ajudar. Não me informou qual era o direito. Aqui tem, o senhor sabe dizer? Não sei. Sabe-se, na época, o senhor Júnior está envolvendo em algum projeto de lei, comissão, MP, CPI, que tivesse relação com o interesse da UDVEST? Não sei dizer, não sei o motivo, mas sei dizer que ele está envolvendo, ele era participado da CPI. Qual CPI? Não, não sei. Não, não é. Mas é uma CPI que ele está acompanhando, se acompanhar? Mas é uma CPI, exatamente, não sei o que foi, não sei se foi lembro de alguma coisa dessa, mas não conheço qualquer relação. Não foi informado pelo Benedito Júnior qual foi a razão da decisão dele tomada para fazer esse paramento da UDVEST. O senhor fez isso, o senhor procurou o deputado diretamente ou não? Falei com o deputado, que me remeteu novamente ao atriz, com o atriz, tem algumas ligações, várias ligações, com o atriz, com o atriz. E com o deputado, tem registro de ligação? Tem alguns registros de ligação com o deputado, mas a grande maioria das vezes foi com o atriz. O contato com o atriz, o prefeito, onde? Pessoal? Pessoal, que é um bom joão que é um restaurante, e também no comitê do partido, tem um direito, tem um direito, tem um empresário do atriz, e eu tive algumas ligações lá fora também. O senhor, o físico, já foi alguma vez no escritório da companhia? Não, isso aqui não. E nenhuma dessas evaluações, em essência, pode haver no que tinha com o senhor no escritório da companhia? Não. Só fora o escritório da companhia, o quanto do brasileiro. O senhor citou alguns restaurantes, que o senhor, como sou, já produçou a física da dessas restaurantes? Não, não, não tem. Encontrava com ele, alguma coisa na rua. Ah, certo. Mas o senhor pode citar que restaurante se mora? Não, eu não me lembro. Eu me encontrei no restaurante para dar essa informação. Eu me perguntasse uma prevenção no parque, porque isso, novamente, se pode entrar de data, e informava a ele, a transferência de dados, a correção do pagamento. O senhor não muda nenhum restaurante. Embaixo do, tem um café, um preto, um café ali, um bate-bito. O senhor se deslocava a Salvador? O senhor é de Salvador. O senhor é de Salvador. Toda semana o senhor se deslocava a Salvador. O senhor vai ver mais tarde aqui, todas as pessoas que estão aqui no Salvador. O senhor se contatou e ela teve esse pagamento, porque as reais, o contigo, como que é esse? Ah, o escritório deles. O escritório deles, o senhor respeitou. E nesse escritório, o senhor tratou a produção de São Francisco ou mais alguém? São Francisco. Mais alguém da equipe de um deputado, tinha conhecimento desse pagamento? Não, posso afirmar. Porque ele tinha certeza absoluta. Certo, mas o escritório... Partilha do deputado. Tem um escritório, o deputado. Mas tem a sigla lá, porque é STD. Certo. O senhor chega... Tem? Está valendo. O senhor estive mais uma vez? Estive algumas vezes. Não há problema, eu sei lá. Quantos parâmetros, quantos parâmetros foram, quantos parâmetros foram parâmetros de 500 mil reais? É, sim, nunca parâmetros. Nunca parâmetros. E foi feito, o senhor disse, também, que é que é que é que é, ele, é? Da mesma forma que, da forma... Mas operado. O senhor sabe que o senhor recebeu os dinheiros? Não, não sei. Eu peguei a Alonfísio. O senhor pergunte ao Alonfísio. Eu peguei a senha, Alonfísio e o endereço anúncio. Certo. Lembra o seu endereço de São Paulo? Não, não. Esse é o seguinte. Não, não. Sei, afirma que foi uma única passada. Certo. Sabe se esse dinheiro foi feito para me empregado na campanha? Desculpa. Tem outros registros aqui de parte. Tem outros registros aqui. Os anúncios de oficiais em 14, em 580 mil. Em 10. Em 10, 30 mil. Oficiais. Oficiais. Desculpa, oficiais. O ano de 10, o ano de 14. O ano de 10, o ano de 30 mil reais. Em 5, o ano de 14, o ano de 14, finalizado. 580 mil reais. Eu informo aí as ligações que eu tenho feito com o senhor Filipe. E o telefone também, de contato do deputado. Quem é Fred? Fred é o chefe de avenida dele. Fred tinha conhecimento das obras hoje? Desconheço. Nunca tratei com ele. Mas quando o senhor está em contato com a avenida, então o senhor pediu para passar por um vídeo? Não, o Fred é chefe de avenida do deputado Guaíba. O deputado, o senhor, ele sabia que esse pagamento em 2014, de R$ 500 mil, ele seria capitalizado? Sabia, quando ele forneia o apriso, ficou claro, absolutamente claro, quando eu pedia ele a um endereço, fica estabelecido que ele vai receber de forma... Eu vou insistir, só para ver se o senhor puxou pela memória, o senhor consegue fazer uma delas para mim. Em 2014, sumando a ação oficial com as relações para elas, a companhia do bolso agitarei mais de R$ 1.000,00. E supostamente, parte desse valor pode ou não ser usada, a companhia é parte do valor que foi a bolsa oficial. Só saberia dizer porquê que a companhia foi tão generosa pelo único agitário, qual foi a conta da partida, o que é que ele poderia oferecer à companhia, em termos de apoio, de defesa dos interesses, para que a companhia foi tão generosa com ele. Eu posso afirmar ao senhor, de que essa é uma decisão da companhia, eu não tenho como me informar, porque quais são as razões que a companhia é do governo para fazer essa ação, e faz um milhão de reais, ou um pouco mais de um milhão de reais, é o deputado. Era comum, na experiência do senhor, que a companhia fizesse relações tão expressivas para candidatos a mandatos de parlamentar? Não se informar, menos que eu pegue todos os dados e a companhia, e o que ele fez, mas isso é uma criança e uma formação. O senhor que tem uma coisa que se parece, é sobre esse avó específico? Quer acrescentar alguma coisa? Não. O senhor está ali fazendo uma jornada mentalmente? Encerrando.